O carro que o sargento da PM, Geraldo Adelino da Silva, dirigia, ficou às margens da BR-232, próxima à encruzilhada de São João, no município de Bezerros, Agreste de Pernambuco. O carro colidiu com esta árvore, mas, aparentemente, essa não teria sido a causa da morte do sargento, que após o acidente, foi encontrado sem vida, vítima de um disparo de arma de fogo. De acordo com o irmão do PM, ele teria entrado em contato por telefone com a família, informando que havia se envolvido em um acidente na BR-232, próximo ao município de Bezerros. Quando os familiares chegaram, ele já estava sem vida. O que me contaram lá em Bezerros foi uma notícia dizendo que a gente vinha socorrer o carro, que ele tinha batido numa árvore, mas que estava passando bem, não sofreu nada, praticamente nada. Quando a gente abasteu o carro, que chegou aqui, encontrou a arma dele no banco do passageiro, engatilhada, e ele caído já do outro lado, no chão, já não estava mais dentro do carro, emborcado. De acordo com a perícia, na vítima, apenas um ferimento à bala. O corpo do sargento estava fora do veículo. No vidro traseiro do carro, que ficou estilhaçado, foi encontrada uma marca de disparo de arma de fogo. E no encosto do banco do motorista, peritos também encontraram uma marca de tiro. Como da vítima, nada foi levado. A possibilidade de latrocínio, assalto seguido de morte, pode ser descartada. O sargento, lotado no gate do 4º Batalhão, tinha 48 anos, dos quais 25 foram dedicados à Polícia Militar do Estado. Ele estava afastado há alguns meses das atividades por causa de problemas em uma das mãos, proveniente de um pequeno acidente. Segundo os familiares, o sargento Adelino, como era conhecido, não tinha inimigos. E a motivação, tanto para a família, quanto para as autoridades policiais, que preferiram não dar entrevista, ainda desconhecida. Ele não tinha problema com ninguém, amigo de todo mundo. Não dá para a gente pensar em nada no momento. Vai se ver a perícia, o que é que vai dizer. O corpo do sargento, após a perícia, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Caruaru.